Muito bom dia, galera. Oi, pessoal. Estamos começando mais um dia por aqui, depois de um nascer o sol incrível, depois de andar uma hora no ônibus, público. Mais ou menos. O ônibus não desmanchou, porque esses ônibus de linhas urbanas trepidam demais, faz muito barulho, mas nós estamos aqui na cidade agora de Rio Grande, estamos na Praça Tamandaré, e essa praça aqui é muito bonita, tem vários laguinhos por aqui com peixe, uma praça bem feirinha. Não é bem uma feirinha, né? São vendedores. É mais vendedores ambulantes. E agora, nesse momento, nós estamos aqui na frente dessa estátua monumental que fica aqui no centro, e que tem uma parte histórica, uma importância histórica incrível. É uma estátua bem imponente. que marca o centro do Rio Grande, o centro da praça aqui. É uma homenagem, na verdade, ao... General Bento Gonçalves. General Bento Gonçalves. Foi um herói importante da Revolução Parralpilha, da história militar brasileira. E esse monumento está todo cheio de simbologia. Ele guarda restos mortais do general Bento Gonçalves. E esses dois leões enormes que tem aqui representam o Brasil e o Rio Grande. Então, é só recordando que a Revolução Parralpilha foi uma tentativa de tornar o Rio Grande um país separado, independente do Brasil. Então, o leão que está em pé vencedor é o Brasil, e o leão deitado representa o Rio Grande. Esse leão deitado, ele está em posição de ataque, como se representa o povo Rio Grande sempre pronto para lutar. É isso. Aí lá em cima tem a estátua do general e um ousado João de Barros, que resolveu de fazer essa morada... Fazer um ninho, no ombro. Bem no ombro do general. É muito legal. Vou mandar mais por aqui para mostrar mais coisas que nós temos. O alto, o alto E o alto, o alto Tem, o alto E o alto Tem, tem que sentir o o alto. Certo 테ita, como se trata. O alto é? O alto O alto. O alto. O alto é o alto. O alto Então ele vai pegar as asas. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Tem um outro museu da cidade que talvez esteja aberto? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. é, fim da linha nós falamos, mas ele não vai parar lá ele, não, aqui é o fim da linha o ponto final, aí a gente tá, tivemos que andar o que? um quilômetro mais? É, passando fiasco no ônibus aqui, mas tá bom foi legal, deu pra ir de ônibus, a gente tava achando que talvez não conseguiria pegar ônibus quase o horário, mas tem a regular só por títulos de curiosidade, 5,50 a passagem por pessoa, então deu 11 reais e deu 11 reais foi legal, agora é só se preparar, comer meu vidadinho que tá quente organizar as coisas de repente assistir um pedaço do jogo do Brasil, né se der tempo e der coragem de ficar até a tarde acordado então é isso pessoal, obrigado por mais esse dia obrigado pela companhia de vocês isso aí, deixa um comentário pra gente aí curta nossos vídeos compartilhe com um amigo nós ficamos muito agradecidos e felizes com isso então é isso, até amanhã